Eu já tava casada há três anos. Quando eu fiz quatro anos de casada, eu já não tinha o mesmo sentimento pelo meu marido, então eu resolvi separar porque eu tava cansada. Como eu sempre fui dependente, trabalhei, tive meu dinheiro, eu saí da casa, aluguei um apartamento pra mim e fui viver a minha vida, né? Bom, eu tava bem linda e plena lá na internet e aí eu comecei a conversar, tive contato com um amigo de muitos anos, sabe? Amigo, é porque a gente é tipo adolescência e tal, e papo vai, papo vem, ele falou que eu tava solteiro também e aí a gente decidiu sair pra tomar alguma coisa. Nós saímos, bebemos, bateu a química, como eu morava sozinha, já levei ele pro meu AP, nós começamos a ficar. E a gente ficou algumas vezes, só que tipo, passou mais ou menos um mês e ele que a gente tava ficando, ele começou a me tratar mal, começou a me tratar muito mal. Aí ele pegou e falou que ele tinha voltado com a ex dele, enfim, eu e eu de ex, voltou, eu falei, beleza, seja feliz, tá nem aí que tinha acabado de sair do relacionamento, tchau, obrigada. Só que eu comecei a passar mal, comecei a passar muito mal, sabe? Falando, nossa cara, o que que tá acontecendo? Fiz exame de DNA, ei, positivo, tava grávida. Falei, meu pai amado. E nessa época, o meu ex-marido começou a vir atrás de mim, falando que me amava muito, que sentia muita minha falta e tal. E eu, com orgulho, porque o outro tinha voltado com a ex, não falei pra ele que eu tava grávida, né? E eu contei pro meu ex-marido que eu estava grávida. Falei, olha, eu tô grávida, ele foi de um boy que eu saí e tal, não é seu o filho. E ele pegou e falou, mas e se eu assumir? A gente pode ficar junto? E eu achei incrível a ideia dele, falei, tudo bem, então tá bom. E assim foi. Ele passou a gestação inteira comigo, me tratou super bem e meu filho nasceu. Só que quando meu filho nasceu, ele nasceu a cara do pai biológico. Ele nasceu igual. E o meu marido começou a não gostar muito disso. E a gente é mãe, a gente sente, ele começou a tratar meio que mal o meu filho, começou a rejeitar em alguns momentos. Ele sabia que tinha a ver com isso. Então, eu decidi pedir o divórcio. Eu falei, não vou ficar num relacionamento assim que fica tratando meu filho mal. E aí, a gente entrou com um pedido de divórcio. E nesse meio termo, eu falei, vou falar pro pai biológico que é dele. Liguei pra ele, contei pra ele, mandei foto e na hora ele ficou muito feliz. Sabe? Ele ficou muito feliz porque o menino era a cara dele, ele sempre quis ter um filho. Só que ele não contou pra namorada. Então, a namorada dele descobriu da pior forma possível. Pegou o celular dele e leu as nossas conversas. Ela começou a infernizar a minha vida. E aí, a gente pegou e marcou de lá fazer o teste de DNA. Ela foi junto por conta dos ciúmes, né? Deu positivo, já era certo. Só que o meu ex-marido que registrou o meu filho. E eu tive que entrar com o pedido pra inverter a paternidade, né? Então, foi um arrolê. Tive que entrar com o pedido de advogado. Enfim, eu continuei sozinha com o meu filho. E o pai biológico começou a frequentar a minha casa, né? Ele vinha, tipo, de três a quatro vezes visitar o nosso filho. Só que, nessas vindas, a gente acabava se pegando às vezes. A gente ficava. Eu sei que é errado. Ele tinha uma namorada. Mas ele também tava errando, né? Ele, na minha cabeça, ele que devia o compromisso com ela, não eu, né? Honestidade, fidelidade. Era ele que tinha que ter com ela, não eu com ela. E a gente acabou ficando várias vezes. E nessas ficadas, eu acabei engravidando de novo dele. O meu filho com cinco meses de vida e eu grávida de novo. Aí eu peguei, liguei pra ele, contei pra ele. Só que ele me xingou de tudo. Como ele tava perto da namorada, ele começou a falar, você é louca. Eu nunca fiquei com você. Esse filho não é meu, não sei o quê. Cara, sério, maior sofrimento. Hoje, eu tô grávida, né? De uma menininha. E meu filho ainda é bem pequenininho. E eu tô aqui com dois filhos, sozinha. E ele tá lá, que é a namorada dele. Ele não vem ver, ele não tem contato. Ele não quer saber. E ainda pra piorar, ele tá com a namorada. E a namorada dele tá grávida, como a menina. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Gente, meu pai amado. Eu fico nervosa quando eu vejo mulheres, seres humanos, assim. Gente, pelo amor de Deus. Se você terminou com um cara, o cara não quis assumir o seu filho. Não é que não quis assumir, mas não tá com você. Não cuidou de você. Não teve presente na gestação. Você vai continuando em relação sexual com esse cara pra correr risco dele ser pai novamente. De um filho seu. Gente, cair no erro uma vez acontece, mas duas já é burrice, é falta de escolha. Entendeu? A gente tem que saber mesmo aonde a gente coloca a nossa cabeça, com quem que a gente se relaciona. A gente não pode saber por quê? Porque se não deu certo na primeira vez, por que que vai dar certo na segunda? Entendeu? Se ele te tratou mal, te maltratou e te rejeitou na primeira vez, por que que ele vai te querer na segunda? É bem mais difícil disso acontecer. Então, antes de você se envolver novamente com um cara que você acabou de ter um filho e teve uma experiência ruim, pense nisso, ele pode novamente te deixar buchuda e te abandonar pra ficar com outra pessoa. Entendeu? E eu posso falar a verdade? Um dos motivos pelo qual eu terminei com o pai do meu filho foi isso. Eu tinha medo de engravidar dele de novo. Tinha medo dele ser pai do meu filho de novo. Não porque ele é um péssimo pai, muito pelo contrário, ele é um pai maravilhoso. Mas como marido a gente não dava certo. Entendeu? Então eu pensei muito, muito mesmo. Falei, não. Deus o livre de engravidar novamente. Viver realmente nesse relacionamento e me sentir presa a isso. Entendeu? Então coloca a cabecinha no lugar, por favor. Não se relacione se você sabe que não vai dar certo. Até porque um filho é a vida inteira. A vida inteira. E você vai escolher a sofrer. Então deixa nos comentários o que você achou dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.